Chucky TCG, a melhor loja pra você. Vai ter jogo aqui no estádio onde eu moro próximo e já tô quase no meio do primeiro tempo, vamos dizer assim, brincadeira, mas tá quase pra começar. Tá uma barulheira, então não repara, tá? Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal. Pessoal, hoje eu venho conversar com vocês a respeito de algo inédito, na verdade não é inédito, mas é sempre interessante quando a gente sabe da opinião dos japoneses sobre determinada coisa referente a Pokémon, né? E isso é muito interessante, porque a revista Nintendo Dream, lá no Japão, fez uma enquete mostrando quais são os personagens e Pokémon da franquia Pokémon mais populares de Pokémon Saimun e Ultra Saimun. E cara, eu tô impressionado com os resultados, eu preciso dizer, e não é à toa que a Pokémon Company vem abusando bastante da personagem Lily, que vem ganhando diversas figures e qualquer coisa de brinquedo possível. Porque, saca só, esses todos os coloridos já são os que a Lily já ganhou, e os que estão em preto e branco é o que ela vai ganhar ainda durante esse ano. Então, a Lily é um dos personagens mais populares de Pokémon Saimun. Você concorda com isso? Bom, vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que foi isso, vamos lá. Vamos começar primeiro pelos Pokémon. Quem que você acha que é o Pokémon mais popular em Pokémon Saimun? O que que você chuta? Chuta rápido aí, qualquer um. Escreve aí um que você acha que é popular. Você disse que é o Alolavulpix, o Miten, o Mimikyu, o Solgalio. Não, é o Rollet. É isso mesmo. O Rollet ganhou em primeiro lugar, sendo o Pokémon mais popular lá no Japão. Isso não me pegou tanto de surpresa. Na verdade, eu até esperava isso, porque o Rollet, ele tem aquele alívio cômico no anime. Então, eu acho que o anime alavancou ainda mais a popularidade desse Pokémon. Porque, na minha concepção, o Mimikyu deveria ser o primeiro lugar. Mas o Mimikyu não aparece com tanta frequência como o Rollet. E o Mimikyu não tem o mesmo carisma no anime como o Rollet. A gente precisa entender que essa lista é feita baseada nos jogos. Quem é o Pokémon mais popular por lá. Só que, lógico, que o anime, ele vai, de alguma maneira, interferir nisso. Não tem como, porque o anime é a forma de divulgação dos jogos. Então, Rollet acabou sendo o primeiro lugar do Pokémon mais popular de Alola lá no Japão. Como essa é a revista Nintendo Dream, eles não revelam todas as posições. Inclusive, tem uma lista em azul que revela um pouquinho mais de outros Pokémon. Depois do Togedemaru, como o Alola Nine Tails, Incineroar e também Rockruff e Pio Kumuko. E é interessante que o Incineroar já está na frente do Decidueye. Porque o Decidueye nem aparece aqui. Então, o lance que eu acho no favoritismo nem é pelo Pokémon ser muito forte ou bonito. Porque, na minha opinião, o Decidueye é muito mais épico que o Incineroar. Só que eu acho que o lance humorístico do negócio, o lance do carisma, ganhou aqui. Porque você pode perceber que o Litten está em sétimo lugar, mas o Rollet está em primeiro. Então, o Decidueye deveria estar pelo menos por aqui. E não está. Porque o que ganha mesmo, pelo que eu percebi, é o lance do carisma. E o Rollet tem muito. Depois a gente pode perceber que o Mimikyo está em segundo lugar, né? Como Pokémon mais popular. Mas depois temos a Primarina. Que, cara, eu sinto muito orgulho desse Pokémon estar tão presente no Japão como um Pokémon favorito, assim. A gente sabe quando o Pokémon Seymun foi anunciado e os Pokémon foram revelados. E as formas finais também. O Popplio foi o Pokémon que mais sofreu o Reiji no mundo todo. Foi um Pokémon que a galera, assim, ó... Meteu bronca mesmo nele. Porque é um Pokémon que ele tem uma aparência neutra. E depois ele vai para um lado mais feminino. Porque ele vai para como se fosse mesmo uma sereia. Isso incomodou diversos fãs Pokémon. Eu assumo dizer que eu acho que a parte mais masculina do negócio ficou um pouco emputecida com o bagulho. Mas, no final das contas, Primarina acaba sendo mais popular no Japão que o Incineroar e que o Decidueye. Porque o Decidueye nem aparece nessa lista. Então, Primarina, Rainha, Incineroar, Decidueye, Nadinha, né, velho? Porque a Primarina ficou em terceiro lugar. Então, eu me sinto orgulhoso por um Pokémon que foi tão massacrado quando foi lançado. E no Japão, pelo menos, ele é visto de uma maneira completamente diferente que aqui no Ocidente. Fico muito feliz da Primarina estar em terceiro lugar. Quarto lugar, o Vulpix, a Lola Vulpix. Que não é surpresa para mim. Por conta do anime também. É um Pokémon muito bonito. Segue também o lance da Vulpix, que a Vulpix sempre foi um Pokémon que a galera, pelo menos os fãs da primeira geração, tem um carinho grande por ele. E depois temos o Lick and Rock e Duskiforme, que também lembra o lance do Ash, né, que o Ash conseguiu ali recentemente. A Lola Raichu, Litten, Cosmog, Silvalli e Togedemaru. E seguindo com aquela lista azul, ainda temos a continuação dessa lista. Com a Lola Ninetales, Cineror, Rockruff e Pyokumuku. Então, diferente daquela lista que saiu em 2016, onde mostrava o Greninja sendo o Pokémon mais popular no Japão. A Nintendo Dream não faz uma lista completa mostrando tudo. Então, essas são as posições que temos até então. Mais sensacional saber que esses Pokémon acabaram entrando para a lista. Eu fiquei impressionado com o Rollet. Você concorda com essa lista? Você acha que... Quem você acha que é o mais popular no Ocidente? Ou você concorda que no Ocidente e no Japão é a mesma coisa? O Rollet merecia o primeiro lugar. Eu confesso que eu acho que o Nimikyu merecia o primeiro lugar, mas eu entendo a presença do Rollet. É muito carismático esse Pokémon. Mas então, Camaleão, você estava falando da Lily, né? E sim, entre os personagens, a Lily em Alola, né, em Pokémon Saemun, ganhou em primeiro lugar como a mais popular por lá. Saca só, Lily sendo muito bem vista no Japão, seguindo do seu irmão Gladion em segundo lugar. E depois temos a Moon, que também pode ser chamada de Selene, a Cerola, a Lana, o Gusma, o Nanu e também o Rao. E depois também temos a segunda lista ali com todos aqueles outros personagens que eu até me impressionei da Luzamine e do Professor Cucu estarem em décimo e décimo primeiro. Não concordo muito com isso. Eu tiraria, na verdade, a Selene ou a Munda ali e colocaria a Luzamine. Eu acho que ela tem tanto carisma quanto a Lily. Não vi porquê. Ela está jogada lá em décimo lugar. Mas esse, entre os personagens dos jogos, são os mais populares. Assumo também que o anime possa ter um pouco de relevância nisso, por conta que a Lily foi um personagem que, até o final do ano passado, estava tendo um foco gigantesco nela. Mas não acho que é por culpa do anime que ela tem primeiro. É de fato. Ela é bem carismática. E ela pegou uma onda muito da Serena depois de Pokémon XY, né? Porque os personagens femininos estavam com tudo naquela época de XY, principalmente por conta da Serena. Eu acho que não foi diferente da Lily. Eu acho que os fãs da Serena, de alguma forma, também partiram para o lance de ter um carisma maior pela Lily também. Eu assumo dizer isso. Não sei. Posso estar um pouco enganado. Mas fiquei curioso em saber que a Lily acabou ganhando em primeiro lugar. Inclusive, a gente tem a imagem que mostra a porcentagem que a Lily ficou. E aqui é revelado que a Lily, nessa enquete, ficou com 19%, cara. É muita coisa. Entre todos esses personagens, a Lily está com uma porcentagem altíssima na popularidade. E depois nós temos o Gladion com 10% e também a Moon barra Selene ficando com 6%. Aí também temos a porcentagem do Gusma com 5.19%, o Nanu com 5.03% e também o Raul com 4.73%. Então, assim, eu estou impressionado com essa lista, para ser sincero. Sabe? Eu não imaginava que ia ser dessa forma, com essas... Eu não imaginava que ia ser dessa magnitude. Mas agora está mais explicado para mim o porquê a Lily vem ganhando tanto destaque, pelo menos em figures e brinquedos que vão sendo lançados referente a Pokémon Sem Moon. E muita gente estava zoando que a geração de Alola deveria se focar completamente na Lily, né? Foi o ano da Lily. Mesmo assim, estou muito impressionado com esses resultados. E quero saber de vocês. O que vocês acham a respeito desses tops, tanto dos Pokémon como dos personagens dos jogos Pokémon? Beleza? Me diga aí nos comentários. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, conflados. Fui!